Olá pra você ligado Rádio Câmara de Sete Lagoas, pra você acompanhando a nossa programação também pela TV Câmara Canal 11.2 Digital e você também ligado nas nossas redes sociais oficiais Câmara Municipal de Sete Lagoas. Estamos começando mais um Cultura em Foco. O programa Cultura em Foco é uma parceria entre a Câmara Municipal de Sete Lagoas e da Secretaria Municipal de Junta de Cultura, por meio do Departamento de Histórias e Museus da cidade, dentro do programa de Educação Patrimonial. Os negros escravizados trazidos para o Brasil pertenciam principalmente a dois grandes grupos étnicos, os sudaneses, originários da Nigéria, Dalmé e Costa do Marfim, e os bantos, capturados no Congo, Angola e Moçambique. Esses foram desembarcados em sua maioria em Pernambuco, Minas Gerais e no Rio de Janeiro. No continente americano, o Brasil foi o país que mais importou escravos africanos. Entre os séculos XVI e meados do século XIX, vieram cerca de 4 milhões de homens, mulheres e crianças, o equivalente a mais de um terço de todo o comércio negreiro. Com eles, chegaram também a sua cultura, suas línguas, suas culinárias, seu modo de viver e culturar divindades, suas religiões, se podemos chamar assim. O candomblé é a maior expressão de manifestação religiosa trazida da África e a Umbanda é uma religião afro-brasileira surgida em 1908. Para conversar conosco sobre esse tema, temos um convidado especial nesse programa Cultura em Foco, Alexandre Magno Abreu de Souza, mais conhecido por Tata Kissasangue ou Pai Kissá. Ele é pai de santo há 17 anos e há 15 preside a Associação Riqueza e Cultural de Resistência Afro-Africana. E o nome é Inzo Kiambantê, 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 Kiambetá, em Gimbo. Ah, sim, é um famoso enrola língua. Pai de santo Alexandre Magno de Souza, obrigado pela sua participação. A pronúncia é meia complicada. Bom dia. É Inzo Kiambeta, em Gimbo. Bom dia. Inzo Kiambeta, em Gimbo. Em Gimbo. Agora saiu. É língua Kiambunda, né, africana, que significa Casa da Sagrada Riqueza. É, primeiramente, agradecer a sua presença aqui e eu coloco também na roda aqui a nossa sempre Shirley Fonseca, que é historiadora do município de Sérgio Lagoa. Shirley, obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço. Bom dia, ouvintes da Rádio Câmara. Bom dia, pai Alexandre. Bom dia. Shirley, você estava rindo de mim, eu gostaria que você pronunciasse, por favor. De forma alguma, teria que saber, mas é muito complicado. Está na tela atrás de você aí, por favor. Você está querendo acabar com isso. Associação Cultural de Resistência Afro-Brasileira, por favor. Eu estou pegando umas aulas com o pai Alexandre aqui, vou estudar direitinho. Da próxima eu venho. Ah, sim. Está bom? Gente. A introdução ficou por sua conta, tá? Você viu a confusão que foi, né? É. Gente, pai que satem como lema de sua missão ser pai, cuidar e cultivar o melhor em cada um, preservar a cultura ancestral. Sua atuação se faz presente em outros caminhos. Ele ainda é presidente da FESCAB, Federação Social e Cultural Afro-Brasileira. Doutor honoris causa pela Faculdade Febraica e Ordem dos Capelão do Brasil. E também é capitão de Moçambique e rei coroado de guarda de Congo. Pai Alexandre, gostaria de fazer uma pergunta para você, começar aqui a nossa conversa sobre a origem das religiões matriz africana, mais conhecida aqui no Brasil, no caso Candomblé e a Ubanda, e as principais semelhanças e diferenças entre as duas. Por favor, às vezes as pessoas confundem, né? O Candomblé com a Ubanda. Bom dia, primeiro, a todos os ouvintes também. Obrigado pela oportunidade, tá? A rádio, TV Câmara, a todos vocês, Chile, obrigado pela oportunidade. Primeiramente, também eu peço licença à minha ancestralidade, peço licença à Zambia, a todas as divindades para falar, né? O Candomblé, ele é uma religião de matriz africana, sim. É um culto brasileiro, né? Em África, você não vai ver Candomblé. No Brasil, você vê Candomblé, que foi uma mistura, né? É, de crenças e de fé, e que chegou ao Brasil. A diferença do Candomblé e a Ubanda, porque o Candomblé, ele cultua mais divindades, né? Que são deuses, né? Africanos, ligados à terra, fogo, água, ar. São elementos naturais. E o raio, o arco-íris, né? Então, eles têm essa cultura dentro do culto a esses deuses, a essas divindades, a essas energias. A Ubanda, ela está mais ligada a entidades, que são, já no caso, mais espíritos que encarnam na incorporação, né? Que tem essa diferença. Essa Candomblé é mais ligada a divindades, é um culto mais falado na língua própria. No Candomblé de Keto, se fala muito Yorubá, Gigi, né? No Candomblé de Angola, já se fala Kimbundo, Kimongo, né? Um Bundo. E na Ubanda, é mais português. A Ubanda também teve essa mistura indígena, hindu, kardecista. A Ubanda, ela abraçou também muitas outras religiões e trouxe para o culto da Ubanda. É bem Brasil mesmo, bem miscigenação, bem mistura. E o Candomblé não, ele já é enraizado dentro daqueles princípios dele mesmo, de divindades africanas e elementos naturais. E é isso, tem essa diferença. Essa divisão, né? Isso. Daqui a pouquinho, eu quero perguntar para você, pai Alexandre, sobre preconceito dessas religiões, mas a gente entra nessa seara daqui a pouquinho. Shirley, a gente sabe que várias pessoas escravizadas foram trazidas também para a nossa região de Sete Lagoas. E aí a população de repente fala, mas como pessoas escravizadas foram parar em Sete Lagoas e região? Existiu e existem? Existiu um movimento de compra e venda de escravos muito grande na região. Quando eu falei existem, dos ancestrais, de pessoas que estão ligadas a parentes do passado. Sete Lagoas tinha muitas fazendas, ainda muitas fazendas, a gente tem fazendas históricas na região. Então, esse movimento de compra e venda de escravos, ele foi muito ativo aqui em Sete Lagoas. Principalmente, os grupos étnicos, os sudaneses e os bantos, eram a principal mão de obra trazida para cá. Jovelino Lanzo, em 1967, ele lança um censo em que 88% da população era preta ou parda. Isso já com a lei Eusébio de Queiroz em vigor. 15% dessa população ainda era cativa. Então, é um censo muito vergonhoso para a cidade. Às vésperas da abolição, a gente tinha esse movimento, mão de obra cativa, 15% ainda, mesmo com a abolição da escravatura. Continuou-se, né, Pai Alexandre? Porque a gente sente isso até hoje na pele, né? Esse preconceito, você falando que a gente vai entrar nesse ponto mais tarde. Esse preconceito, ele está enraizado na cultura, né? A escravidão acabou, ela evoluiu. É, ela mudou, ela mudou de... Mudou só de patamar, né? É, isso, sabe? Virou-se a chave, mas a escravidão continua. Muito latente. Indireta, né? Mesmo com o tráfico negreiro tendo acabado, aqui em Sete Lagoas chegou a quê? 54 negros ainda escravizados. Então, essa questão da abolição, ela ficou... Vou colocar assim, né? Apesar de ter sido a Inglaterra que teve essa ação de acabar com a escravidão, a abolição aqui foi para inglês ver, né? Acho que até tem a ver. Foi para inglês ver, porque continuou fazendo com que isso, essa mão de obra fosse usada. Até hoje somos desvalorizados, né? Ontem eu estava fazendo uma palestra lá no Colégio Polivalente para uns alunos de segundo ano, segundo grau. Eu falei isso. Nós ainda somos maus vistos. Quando somos estudados, estou vendo aqui sua ficha, né? Altamente estudado, né? E isso não é reconhecido, né? A gente, para provar que é a gente, a gente tem que lutar muito. Você tem que ser melhor três vezes. Esse fluxo de mão de obra escrava, ele continuou aqui na região para manter as fazendas. Por mais que o negro tenha sido libertado, como que ele continuava? Mas essa libertação, essa abolição da escravatura se deve também de uma forma diferenciada. Você coloca, bate o martelo, não existe mais, mas como é que você vai fazer com que tudo cesse da mesma forma? E como que você sobrevive? Porque, na verdade... Puxa um pouquinho mais o microfone para você, Chiri, por favor. Sobrevivência, como que se faz? Pois é. Por mais que não se tivesse pagamento em espécie, você tinha a comida e a casa. Você é liberta, você... Ah, você está liberta. A partir de 13 de maio, você já não é meu escravo. Tá, mas eu vou viver de quê? Aí surgem as favelas, né, as... Eu acredito que muitos viraram, tipo assim, ó, você não é mais escravo. Você agora não tem para onde ir, você está solto no mundo. Você não pode comprar, né? Então você vai fazer o seguinte, você vai virar empregado, funcionário, né? Eu acredito que sim, né? Você não vai ser mais escravizado, daquela forma de senzala que a gente conhece a história, mas você vai começar a trabalhar para mim de outra forma, mais escravizado da mesma forma. É, até hoje ainda tem, né, esse trabalho escravo direto, a gente vê em redes sociais, em mídia, pessoas em situação de escravidão, né? E essa questão de... Análogos, escravizão mesmo, né? A pessoa fala assim, ah, teve a abolição. Foi, para mim, foi a maior farsa, jogo político... Interesse, né, econômico... Como diz aquele velho de dar pra inglês ver. É, é daí é que surge, né, o termo é pra inglês ver. Você liberta a pessoa, mas não dá comida, não dá direito à educação, tira todos os direitos. Na verdade, ela já era invisibilizada, na verdade, já era apagada a identidade, a cultura da pessoa, ela já era proibida, né? Porque ainda vem isso, a religião vem, é, é, prender aquela pessoa, tirar a identidade dela, a voz dela, a cultura dela. A gente vê isso o tempo todo na TV. O tempo todo. É, e uma questão... Agora, a gente viu há pouco um desembargador, né, escravizando uma pessoa que trabalhou lá por mais de 30, 40 anos na casa da pessoa. É como você diz, né, com tanta tecnologia nos dias de hoje, uma pessoa está escravizada. Ela quase que não vê a luz do dia, porque fica ali presa naquela casa e vivendo dia a dia. Mas é o que o Alexandre está falando, é a questão da educação, né? Nós fomos um pouco colocados à margem da educação, né? Quantos e quantos negros analfabetos? Não é nem semi-analfabeto, né? Quanto menos informação, mais escravizado. Você vai ver lá essa questão da analogia à escravidão. Todos eles são negros. Todos eles são negros. A pessoa não sabe ler, a pessoa não sabe escrever. Então, ela se submete. Eu estou aqui, eu tenho comida, eu tenho casa. É uma escravidão, entre aspas. Ela se desvaloriza, né? A pessoa, quando ela é... Assim, eu vou me colocar, quando a gente sente isso na pele, até que dá um insight que você está sendo discriminado, sabe? Hoje eu fico muito atenta a esse tipo de coisa. Antes passava desapercebido, né? Hoje em dia, a situação da sociedade, ela te sacode para você perceber que há uma discriminação em relação a você, independente da sua classe social ou independente do seu estudo, porque as pessoas, elas te julgam pela aparência. Gila e Pai Alexandre, eu acredito que a tecnologia, até para... Da mesma forma que ela é abençoada também, ela é descriminalizada, porque ela vai do céu ao inferno muito rápido. Mas, por outro lado também, isso faz com que as pessoas consigam mostrar, através da internet, essa coisa que está acontecendo debaixo do nosso nariz, e a gente não percebia, né? É, que era uma das questões, né? Que ficavam de diminuir a pessoa. Você, antigamente, né? Vou colocar, as negras trabalhavam como empregada doméstica, não tinham um salário digno, carteira assinada, e as pessoas não ficavam sabendo dessa situação. Tanto é que agora a gente vê essa visibilidade, levantando a bandeira, como aquela lei do Vini Júnior, né? Que foi lá, então, quer dizer, isso faz com que o mundo todo, né? Eu vou te falar uma coisa, essa questão de lei no Brasil é muito complicada, né? Mas a gente, as leis estão aí para serem cumpridas, né? O problema é... É cumprir, né? Fazer cumprir, né? A fiscalização, a gente vê aí a Maria da Penha, né? Feminicídio, já anda acontecendo, e parece que a coisa triplicando ainda mais, depois da lei Maria da Penha, está aí piorando. E a maioria mulher negra. Não é? É, mas assim... Porque elas estão mais vulneráveis a esse tipo de situação. A gente pode citar, em relação a nós negros, a gente pode citar, né? A lei Eusébio de Queiroz, lei do ventre livre, a própria lei da Áurea, lei que determina que as escolas têm que ter aula de cultura afro-brasileira. Não se vê cumpridas. Tem que inserir isso desde criancinha, porque aí a criança já nasce buscando aquelas informações e vai crescer sem essa discriminação. É o que a gente espera. Pai Alexandre, uma pergunta, fazendo uma linha do tempo aqui, sobre como é que a Ubanda e o Candomblé entrou na sua vida, e você nasceu dentro, envolvido na Ubanda e no Candomblé? Ou não? Você atinou para a coisa quando? Como é que tudo começou? Então, na verdade, como funcionou? A minha família é católica, tem uma parte evangélica também. O meu pai era budista. É budista até hoje, na verdade. Mas eu fui criado mais com a minha mãe, porque teve essa separação. Minha mãe é a mãe solo. A gente foi criado dentro do catolicismo. Só que aí sempre a nossa religião é oralista, ela é traga de pai para filho e tal. E, na verdade, aí veio da minha tia. Minha tia frequentava um terreiro, onde eu fui um dia na festa de Cosme e Damião, sempre comia aquelas balas, doces, aquela coisa e tal. E ali, já com nove anos, eu tive a primeira incorporação na visita. Na visita? Na visita. Quando você fala, primeiro, incorporação, o que realmente aconteceu? A incorporação é quando a entidade... Ela surge, inesperadamente. Na verdade, é quando você tem essa questão mediúnica, de entrar para o terreiro, tem um processo de desenvolvimento... Você estava aberto, apto a receber. Essa incorporação, isso. Mas tem pessoas que, em alguns determinados momentos, às vezes, não precisa decidir. Ela já tem aquela energia já fixada. Aí, quando chega, tem aquele contato, tudo automaticamente. Essa incorporação pode acontecer. Não é uma coisa natural, comum, todo mundo. Tipo, senão a pessoa fica até com medo. Eu vou chegar no terreiro, só fui tomar um passo e incorporei. Não é assim. Não dá uma senha que se pega. É, não é assim, não. Entendeu? Então, aí foi, aconteceu. Minha mãe, a princípio, ela teve uma certa resistência. E ela tinha também dentro dela esse preconceito estrutural, né? Ah, quem mexe com isso não vai para a frente. Ah, quem mexe com essas coisas não é coisa de Deus. É bruxaria, né? A minha própria mãe tinha essa questão. Aproveitando esse gancho, a gente fala do preconceito. É um preconceito. É um preconceito, totalmente. Você tão novo, vai mexer com isso. Isso. É porque vê como... Os amigos vêem aqui. Como negativo. Aí foi, aconteceu. Eu fui, já comecei a desenvolver e tal, aos 20 anos. Eu me iniciei no candomblé, mas eu já tinha passado vários procedimentos na Umbanda. Aí eu me iniciei no candomblé aos 20 anos. Hoje eu vou fazer dia 30 de setembro. Eu faço 17 anos de iniciado no candomblé. Com 7 anos você alcança o grau sacerdotal, né? O cargo sacerdotal para quem tem o cargo sacerdotal. E eu fui, dei continuidade. Candomblé e Umbanda dentro da mesma casa, porque a gente é Brasil. A gente é mistura, né? De fé, de crença. E desde então, hoje a minha mãe é uma pessoa apaixonada com a minha religião. Ela vê, ela participa. Ela é católica ainda. É isso que eu ia te perguntar. Ela continua católica. Não, desde o início não. No início ela teve essa resistência. Meu filho. Só que o que acontece? É aquela bem coisa de preto mesmo, de sobressair, de vencer, de conquistar. Hoje ela vê a evolução que eu tive na vida. Hoje ela vê as pessoas que são ajudadas dentro da minha casa. Hoje ela acompanha o trabalho. E hoje ela desconstruiu aquilo que foi enraizado dentro dela, que é o preconceito. Porque sem conhecer é o preconceito, né? É o conceito antes de conhecer. Exatamente. Então, hoje minha mãe é apaixonada com tudo que eu faço, porém, ela é católica. Ah, mas vai lá, toma um passo com o preto velho. Vai lá, conversa com o Exu. Fala assim, mãe, como é que será? Eu falo, ah, meu filho, eu quero que Nossa Senhora ajude o Exu, que é empurro preto velho. Eu quero é conseguir. Que Nossa Senhora ajude a todos. A todos. Então, quer dizer, eu não deixei o meu catolicismo de lado e ao mesmo tempo peço a ajuda do catolicismo. Mas isso é Brasil, né? Isso, isso. Isso é Brasil. Mas isso é importante, né? Afinal de contas a gente busca um ser supremo. Onde é que ele esteja, né? Então, que seja lá no seu terreiro, que seja lá na sua casa, que seja através de qualquer religião. O importante é respeitar, né? Claro. Isso é o que eu ia falar. Tem que ser assim, a palavra respeito não é só a palavra, né? A ação de respeito, ela tem que existir sempre, né? É assim, eu sou católico, né? Ele é da Umbanda e do Candomblé. Qual que é o problema? Qual que é o problema? Eu fico me perguntando. Posso tomar um café com você? É. Sem problema algum. Não precisamos nem falar de religião. É uma pessoa comum, como qualquer outra, né? Ser humano. As pessoas precisam entender isso, né? Você não tá ali pra fazer o mal. Não. Você não tá criando uma seita onde você vai destruir pessoas. Na verdade, o mal, ele existe dentro de qualquer pessoa e de qualquer religião, né? Aí basta você ver o que você vai seguir, né? Porque não é porque é uma religião de matriz africana, né? Que é demoníaca. Eu acho isso tão engraçado. Arcaico essa visão de gente ignorante. É ignorância. E hoje nem precisava de ser ignorante. É de gente preconceituosa mesmo. Porque hoje tem formação pra quem quiser. Eu acho que eu não preciso educar mais as pessoas pra isso. Eu não preciso ficar falando com as pessoas. Ah, mas é assim. Eu não preciso educar as pessoas pra elas entenderem. Porque quando você quer passar em uma prova, quando você quer fazer qualquer situação, você não busca o conhecimento. Então, antes de fazer qualquer julgamento, a pessoa tem que procurar o entendimento. Então, eu acho que qualquer tipo de intolerância, qualquer tipo de ignorância, ela cabe cadeia. Entendi. Eu penso assim. Hoje a gente tem o respaldo da lei também, né? Sim. Mas eu falo lei, não. Não é as leis. Ah, é lei pra ensinar cultura afro-brasileira. Não. É a lei de proteção mesmo, né? Porque a gente não pode também, depois de tanto tempo, ficar tão vulnerável a tanta agressividade. E além de vulnerável, o que é que chateia, que magoa e tudo, e que dá um certo desconforto, é de você ter que ficar falando pras pessoas o tempo todo. Quem que precisa ficar falando? Se explicando. É, eu não sou ruim. Oi, tudo bom? Eu sou da Umbanda, mas eu sou do bem. Aí eles vêm e ainda... Eu sou gente boa. É, ainda falam assim. Ah, mas ele é da linha branca. Pensa. Tem isso ainda, né? Linha branca. Olha, o preconceito é da linha branca, porque branco é bom. Ah, ele é da linha preta, porque preto é ruim. Você tá entendendo? Tá pontuando o preto até na divisão. Até na religião. Não, se tá na linha branca, tá tranquilo. É, tem determinados segmentos, europeus, por exemplo, o kardecismo. Ah, mas ele é da Umbanda, mas lá é da linha branca, porque ele mexe com o kardecismo. É, tem que ficar usando leis, né? Como escudo, né? Pra tudo nesse país, né? Ah, porque agora se foi criada uma lei, então ela me protege. Eu tô... Eu não preciso de ficar escondida atrás de lei. É, eu acho que... Pra falar que é o Banda e o Kandoblé, é uma coisa legal que você pode participar e interagir. As pessoas não observam que, independente da religião, tem uma pessoa, tem um ser humano, né? E qualquer palavra mal falada, qualquer agressão, é pra sempre, né? É pra sempre. Ô, gente, ô, Shirley, aproveitando você no microfone, né, que você tá com a palavra, essas manifestações religiosas, né? Essa preservação da história desses grupos de Umbanda e Kandoblé, como é que isso, como é que você, como historiadora do município, vê isso e essa proteção a esses grupos? É de... Assim, não precisa nem de falar da importância, né? Eu acho que isso... A gente nem precisa de tocar nisso. Mas a gente precisa aprofundar muito nos estudos. Muito. Não é pouco, não. Muita coisa a ser estudada, sabe? E colocada, né? Como o Alexandre tá falando, a partir do momento que você tem conhecimento, não precisa de você ficar apontando também, não, sabe? Eu acho que é uma questão do querer. Nós, no Departamento de História, a gente tem muito trabalho a ser feito. Principalmente nessa área, sabe? Dos terreiros, dos templos, a gente tem pouco estudo, pouquíssimo, né? O ano passado o Iefa lançou o Afro-Mineridades. Eu devo muito ao Alexandre a catalogação dos terreiros, né? E o Iefa, ele hoje tem a cultura Afro como principal lema de trabalho deles. Então, isso nos forçou também a procurar mais conhecimento. De uma certa forma, a gente estuda. Quando a gente traz o pessoal da capoeira pra junto da gente, o congado, né? Os terreiros, o pessoal dos terreiros, né? As pessoas que têm mais conhecimento do que eu ou do que outros historiadores. Então, a gente tá buscando, mas precisamos aprofundar mais e mais aí. Quanto mais você estuda sobre a matéria, mais você busca conhecimento. E não para de aprender nunca, né? Não tem um ponto final, sim uma reticência. O pai Alexandre, ela falou de catalogar quantos terreiros hoje em Sete Lagoas? Hoje tem mais ou menos, uns mais de 80 terreiros em Sete Lagoas. 80? Isso, entre Canomblé e Umbanda. Catalogados. Isso. E vocês, assim, cada um fica lá no seu cantinho ou vocês fazem encontros? Existe uma interação? Sim, precisa. Então, hoje a gente tem um coletivo que chama Vozes dos Terreiros, né? Esse é um grupo de WhatsApp onde a gente se organiza até pra fazer encontros, né? E já tem também porque, na verdade, o terreiro, ele tem aquela questão de visita, né? Eu visito o seu terreiro, você visita igual Congado, igual Moçambique. Então, tem essa organização. Tem a federação agora também, que é a FESCAB, né? Que é a antiga Frucam, que mudou de diretoria também, a qual eu estou presidente. Que também é uma organização entre os terreiros. Precisa de muita evolução mesmo, de política pública, de muita atenção mesmo do poder público pra fortalecer a gente de espaço, né? Porque a gente vive numa luta constante. Parece que nós não fomos feitos pra ocupar aquele espaço, mas a gente está aqui, entendeu? Então, a gente sempre tem que ficar gritando socorro, falando que estamos aqui. Exatamente, levantando a mão. Estamos aqui. Não esqueça que existimos, né? A gente está no final aqui, encerrando. Eu gostaria de agradecer a sua presença, mas antes eu gostaria... É um ponto negativo, mas a gente tem que falar. Teve um acidente, um incêndio, é um terreiro, né? Infelizmente, uma fatalidade, mas gostaria até que você falasse como é que está a situação nesse momento. Como é que foi abraçar essa situação? Então, o que é que acontece? No dia primeiro, realmente, teve um incêndio. Não foi nada criminoso, foi fatalidade mesmo, devido a curto, né? E esse incêndio, ele deixou pessoas feridas, né? E desde então, a associação, a Inscrembeta, um jingo, qual eu sou o presidente, A gente tem emprestado apoio a todas as famílias, tanto psicológico, as vítimas, né? De imediato, a gente prestou socorros, mas a gente ainda continua em oração, em força, para que todo mundo saia bem e prestando esse atendimento a todo mundo, para que tudo termine. Infelizmente, como a gente estava falando, a gente sofreu muito ataque também, porque teve a queima de uma igreja em Paris, foi um acidente, uma fatalidade. O teto da Universal caiu, matou 30 pessoas, foi um acidente, fatalidade. Aí, quando isso acontece dentro do terreiro, que poderia acontecer na casa de qualquer um, aí as pessoas falam que é a mão de Deus. É, a gente tem exemplos, né? A Catedral de Notre Dame também pegou fogo, uma coisa milenar, e aí é acidente. Isso. Quando pula para a Seara de vocês, aí é algo, está vendo? É, mexe com isso, né? A mão de Deus é pesada. É, puxada. Isso. É uma covardia, né? Foi Deus que... Na verdade, é desumano. É desumano, porque a gente está falando de vida, a gente está falando de pessoas, a gente está falando de família, né? Então, quando você julga essa maldade, já se vê que essa pessoa não tem Deus realmente no coração. Seja ele de qual crença for. Ela não tem um Deus. O pior é que usa o nome de Deus, né? Usa o nome de Deus para poder agredir a outra, né? O que leva uma pessoa a chegar na rede social numa catástrofe, né? Num momento tão complicado, são vidas ali em jogo. Pessoas sofrendo, né? Conseguir digitar algo para ofender. É algo assim que você não tem que entender o ser humano, é coisa muito complicada. Mas, em compensação, também não podemos deixar de valorizar também a rede de apoio. A rede de apoio foi muito grande. Tem um lado bom. Vários amigos, vários terreiros, fizeram uma rede de apoio, fizeram um ato lá na frente do terreiro ajudando. Teve a Secretaria de Saúde, o SAMU, vários movimentos que ajudaram e estão ajudando a gente. Psicólogos estão indo em casa, estão prestando a questão de curativos, enfermeiros estão indo em casa. Isso ninguém comenta, né? Não. A parte boa, não. A parte boa, não. Mas, enfim. Gente, o Cultura em Foco de hoje, o pai Alexandre Magno de Abreu de Souza, conhecido como Tata Kisassangue. Acertei? Acertei. A gente vai ter outras oportunidades, com certeza, mas a gente agradece a sua presença de hoje. Boa sorte sempre com você lá e sucesso. Eu que agradeço a todos a oportunidade e a disposição, precisando conversar. A gente, no momento, ainda está um pouco parado até terminar, todo mundo sai do risco. Mas, assim que possível, a gente retorna as nossas funções, né? Lá na Inzo, que é o Beto no Gimbo. Pode seguir a gente no Instagram também, para estar ciente de tudo o que está acontecendo, para estar acompanhando o nosso retorno às nossas atividades, né? E até mesmo para a contribuição, que a gente também está pedindo contribuição para as vítimas, para a reconstrução do terreiro. É um instante, você tem uma página no Instagram. Isso, é arroba Inzo, que é o Beto no Gimbo. Esse Inzo é I-N-Z-O... Não, não. É o contrário, né? É N-Z-O. N-Z-O. K-I-A-M-B-E-T-A-N-J-I-M-B-O. Isso. Mas se colocar lá, a primeira palavra também já aparece rapidamente. É, até no Google Maps, mas se você colocar terreiro set-lag, você vai ver lá Inzo, que é o Beto no Gimbo. Que ótimo. Obrigado de coração a sua presença. Obrigado. Portas Abertas da Rádio Câmara de Recão para você. Obrigado, Shirley. Obrigado a todo mundo. Shirley, a nossa historiadora, mais uma vez. Que blusa com a cor linda. Não é laranja. É o verão. É o verão que está chegando. O pessoal está falando que isso é um coral. É coral. Isso é boas energias, são boas vibrações. Não fazendo alguma coisa com a cobra. Coral, né, Shirley? Longe disso. Por favor. Por favor. Foi o Luciano que falou. Pode falar da cobra. Ó, gente. Vamos acertar o Luciano depois. Obrigado, Shirley, mais uma vez. Eu que agradeço muito. Alexandre, muito obrigada. Foi muito bom. Cada vez que eu encontro com você, é uma aula, né? É uma aula. Eu que te agradeço muito. É um prazer. E tudo vai dar certo, né? Eu tenho certo. Tudo vai dar certo. Viu? Muito bem, gente. E assim fizemos mais um Cultura em Foco, com a presença do pai Alexandre Magno Abreu de Souza e a nossa historiadora Shirley Fonseca. Você ligado ao Rádio Câmara de Sérgio Lagos, 103,5 redes sociais oficiais, Câmara Municipal e TV Câmara, canal 11.2 digital. A gente se encontra. Tchau. 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 Tchau.